A pergunta de hoje é, como ter um bom padrão de sono? Dormir bem, ter um sono reparador, vencer a insônia, sem uso de medicamentos? Eu sou a doutora Sônia Ubelino e você está no quadro Hashtag doutora Sônia Responde. Aí, editor, roda a vinheta! Antes de eu entrar nesse assunto, olha aqui embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal, aproveita, aperta no sininho que é para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e você fica sempre atualizada. Bom, gente, o padrão de sono é quem vai definir tudo no nosso corpo, como os eixos hormonais vão funcionar, a sua disposição ao longo do dia, o seu raciocínio, a sua performance e como também você vai dormir à noite. Pessoas de alta performance, elas se preparam para dormir, elas não esperam o sono chegar. E para que isso aconteça, você já tem que começar a agir logo ao amanhecer. De preferência, acordar cedo, 6, 7 horas, ao acordar, esquecer função soneca do celular, abrir as janelas, deixar o sol entrar à claridade, invadir o seu quarto e o seu corpo, para que ele entenda que é dia. O nosso corpo é cheio de fotorreceptores que se conectam com o nosso relógio interno, o nosso relógio biológico e que vai coordenar as funções metabólicas e hormonais. Então, feito isso, você vai pensar positivo que o seu dia vai ser maravilhoso, vai meditar e vai agradecer por estar vivo e ter saúde. Se você puder fazer exercício físico nesse horário, é o melhor para você regular o seu ciclo circadiano. Mas se você não puder, um outro horário fantástico é o horário antes do almoço. E se você ainda não puder, um outro horário muito bom é no final da tarde, 16, 17 horas. À noite, para quem tem problema com sono, é o pior horário para se exercitar, porque o exercício leva a gente para a guerra, para a luta, é a adrenalina, é a disposição, é a energia. E se você faz isso próximo ao horário de dormir, seu sono vai ser de péssima qualidade. Além disso, a sua performance e o seu resultado da atividade física, em termos de queima de gordura, de aumento de massa muscular, vai ser muito aquém do que você fazer os exercícios nas horas que eu indiquei. E se você utilizar o café da manhã como pós-treino, ou o almoço como pós-treino, ou mesmo o jantar como pós-treino, então está perfeito. Bom, então você pode tomar o seu cafezinho, como eu já falei no vídeo anterior, pela manhã é excelente, é estimulante, melhora a concentração, o café melhora muito o HDL, ajuda a limpar as artérias, mas não deve ser utilizado depois das 15 horas, porque com certeza vai atrapalhar o seu sono. E aí depois desse horário, o que eu recomendo são os chazinhos calmantes, chazinhos à base de camomila, melissa, erva doce, mulungu, e o chá da erva de São Jorge, já ouviu falar? É a base de pericum perfurato, é o nome científico. E essa erva é tão poderosa que ela ajuda a estimular o hormônio, o neurotransmissor, a gente chama de neurohormônio, dopamina, que é o hormônio da recompensa, ajuda na transmissão, no estímulo da acetilcolina, que estimula o seu sistema parasimpático, que acalma, relaxa, estimula o GABA, que é um agente que vai atuar num receptor ansiolítico para reduzir a sua ansiedade, e ainda melhora a serotonina, que é o hormônio do humor, e a melatonina, que é o hormônio que dá qualidade ao sono. Uma das melhores atitudes que você pode fazer para ter um ótimo sono é jantar cedo, 18, 19 horas, e de preferência excluir a proteína animal da sua alimentação. Quando eu falo proteína animal, eu estou falando de carne, peixe, ovos, frangos, tudo que é bicho. Por quê? Porque essas proteínas, elas são ricas em aminoácidos de cadeia ramificada, que são aminoácidos que vão competir com o transportador do triptofano para ultrapassar a barreira hematoencefálica. E o triptofano é o precursor da melatonina, que é o hormônio que nos dá um sono muito reparador. Além disso, o triptofano também é o precursor da serotonina, que é o hormônio que melhora o nosso humor. As proteínas animais, elas também são de difícil digestão. Então vão levar para um esvaziamento gástrico que vai girar em torno de 3, 4 horas. Imagina que se você for jantar às 8 horas da noite, 9, 10, 11, você ainda está com esse alimento dentro do seu estômago. Isso requer muita energia para o seu corpo, fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal. E isso vai dificultar o fluxo sanguíneo com um melhor aporte para o cérebro. E assim você relaxar e liberar todas as funções cerebrais para você descansar, reparar e ter uma boa noite de sono. A chegada do triptofano ao cérebro, que é a matéria-prima para a melatonina. E a melatonina é o hormônio que dá qualidade ao sono e faz com que você tenha as 5 fases do sono. Sono re-inclusive, que é super importante para a consolidação da sua memória. Produção de testosterona, que é o hormônio que vai ativar a sua produção muscular, a sua hipertrofia muscular. GH, que vai fazer com que você queime gordura. Aumento da leptina, que é o hormônio que dá saciedade à noite. E é por isso que você não ataca a geladeira de madrugada. E vários outros hormônios da juventude. O ideal seria mesmo você se tornar uma vegetariana à noite. Os vegetais, eles são muito ricos em triptofanos. São ricos em aminoácidos sulfurados. Que são, por sua vez, precursores de taurina. Que vão estimular o GABA. E o GABA você já sabe que é ansiolítico. Então assim você vai acalmar, relaxar e ter uma excelente noite de sono. Os vegetais, eles têm uma digestão mais leve. Não sobrecarregam o seu trato gastrointestinal. E se você ainda achar que deve colocar alguma proteína. Então no máximo até as 19 horas. E proteína de fácil digestão. Como um ovo cozido. Ou um ovo mexido no azeite de oliva extra virgem. Ou até mesmo um peixinho grelhado. E quem sabe um whey protein. Muito bem. O seu ambiente de dormir, ele deve ser clean. Quando eu falo clean, não é só de limpeza, obviamente. Mas clean de estímulos. Não deve ter televisão. Não deve ter computador. Não deve ter roteador. Se você tiver, desligue. Puxe tudo da tomada. E não use celular e nenhum eletroeletrônico. Duas horas antes de dormir. Pelo menos uma hora. Procure dormir antes das 22 horas. As 22 horas já é pra você estar deitadinho na sua cama. Depois de um banho morno. Bem gostoso. Você pode utilizar chás depois do jantar. Aqueles chás calmantes que eu já falei. Molungu, melisse, erva doce. Então, nesse momento que você se deitar na sua cama, agradeça a melhor coisa que aconteceu no seu dia. Deite, relaxe e o sono rapidinho vai chegar. Você vai ver. E se por acaso você, no meio da noite, se levantar pra ir ao banheiro, não acenda as luzes. Procure ir tateando. Chega lá no seu banheiro. Depois você volta. Se você é idoso e tem receio de cair, acenda uma luz fraquinha e faça isso. Depois volte e retome o seu sono. Jamais, caso você perca o sono, vá ligar o celular ou o computador. Porque essa radiação diz pro seu cérebro que é dia. E isso é a pior coisa que você vai fazer pro seu sono. Porque a produção da sua melatonina vai ser interrompida imediatamente. Então, o que fazer se você perder o sono e tá rolando pra um lado e pro outro? Bom, tente meditar. Tente orar. Se você não conseguir, pegue algo de papel. Uma leitura. Pode ser uma leitura que te remeta à sua espiritualidade. Pode ser uma leitura na sua área de atuação profissional. Que seja mais complexa, mais difícil. Até mesmo mais monótona. Que é pra você tirar a ansiedade do fato de você não estar conseguindo dormir. Deixa um abajuzinho bem fraquinho. E eu te garanto que o sono vai te pegar na mesma hora. Então, durma bem e acorde cheia de energia. E aí, essa resposta fez sentido pra você? Te ajudou? Se sim, aproveita, compartilha com quem você acha que também vai ajudar através do WhatsApp. Deixa aqui o seu comentário. E se você quer que eu responda uma pergunta sua, aproveita, faz com a hashtag DoutoraSôniaResponde. A minha equipe vai selecionar as melhores perguntas e eu vou fazer um vídeo com a tua resposta. Um beijo e até os próximos vídeos.